Bom, cara. Valeu. Vai, Gustavo, vai, Gustavo. Calma aí. Ah, não deu. Eu não tava mirando. Vai, vai, vai. Boa. Ah, não deu. Acertei, acertei. Não, amor. Você tá com a bola que ele fez, ó. Nice, nice. Me salvou, me salvou. Boa, boa, boa. Tocou em mim. Um cara da FK, tem um. Um cara da FK. Um cara da FK. Cara, estocou a bola aí. Eu tô doença. Não, que porra. Eu nem vi esse cara. Meu Deus. Meu Jesus. Mas nós temos um público. Ah, tem um cara... Batei mais um. Para de mim. Caralho, eu tiro o corte. Não, 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 não. Tira o corte. Quem foi? Ele me deu... Ele deu dash em mim de graça. Melhor que ele, porra. Tá. Tá. 4, 5. Vai. Você vai tirar o corte. 3, 4, 5. Vamos lá. Mano, ele perde o embalo depois de na tampa. Porra, como é que as vezes parece que tá vindo rápido, mas... Caralho, boa. Nossa, caralho. A gente tava bem. Perfeito. Porra, tu não mandou. Para, garoto. Matou, mandou uma boa. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Caralho, cara. Não, ele tá com ele. Ele tá com ele. What the fuck foi isso? Ele é muito boa. Ele virou a mira no último segundo. Ah, isso é interessante. Se tu mudar a mira no último segundo, tipo, o cara não tem muito de como reagir. Peguei. Aí é foda, aí eu não tinha... A gente tem um aqui. Tô roubando. Que porra! Peguei. Que que... Que boa. Ainda correu. Beleza. Dava um knockback demais. Tem um knockback demais. Ele tá fazendo com duas boas. Ele tá fazendo com duas boas. Meio. Meio. Que boas. Não dá pra ver nunca. O poder da magia. Eu peguei. Eu peguei. Não deu. Não. Que back demais. Essa porra. O que aconteceu? O cara tá aqui. Esse cara é bom. O que aconteceu? Vamos pegar o que aconteceu. Mas é que eu sou em bola. É. Nada. Não. Vamos gerar o sem bola. Não. O cara pegou merda. É um. Bombado. Acertei um. Matei um. A equipe de gols pega o gol. Acertei um, acertei um. Acertei outro. Boa, dê-me meu pau. Acertei um, acertei um. Acosta. Nossa, que porra que aconteceu? Ah, o cara vai... O que? Eu não sei o que aconteceu. Como que ele fez isso? Boa. Peguei um. Vai, 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 vai. Peguei, peguei. Matando, matando, matando. Mano, como que bem, tá? Bora, bora, bora. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Fica junto, fica junto, fica junto, torta. Acertei um, acertei um cara. Nice. Tico... Batei a meio dele, bagulho. Nice. Nice, nice. Isso aqui... Boa, boa. A que eu vou ter, mano? Tem um. Vai por pai. Tem um SK, tem um SK, tem um SK! Tem um SK! Caralho, ele me matou com o Miguel. Matou o SK, cara! Nada tenho que realizar. Pega a bola do meu. Toca o chave. Meu Deus. Bateu no teatro. Passa a bola pra cima. Não, caralho. Maralho. Mano, come. Não, caralho. Não. Nossa, que raiva. Falei. Queimada disso foi poder. Valeu, obrigado. Vem. Vem, vamos, não sei. Vem. 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 Matou, 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 tem um com um, bom, cuidado agora aí, vai, 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 vai. Pumba, matei. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vou rígitinho, mano, quero cair em sanguíneo. Música 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 Mano como é que eu acabei de andar esses caras aqui Música 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 O time de golfe toma a liga. Vira a bola e fica no bagulho verde. Vem lá, escolha uma nova super-power, e voltem lá. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, é fácil. Você tem super-double-jump. Ah, morri, cara. Tinha aquele folha de viado. Basta, rodou-jump, 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 rodou-jump! Skull, rodou-jump, rodou-jump. Comba, comb, comb! Sumbra, comb! Ah, no. Sumbra, comb. Niga, eu não vou deixar isso. Ah, é, vai, 3x, 3x! 4x, 4x, 4x! Ah, porra! Ah, porra? Sério? Tá subindo em mim? Tô vendo. Ah! O que é isso?